Esse passo aumenta a expectativa do torcedor corinthiano em relação à compravação do afro-argentino Riquelme para o ano dos centenários. E claro que o jogo aberto foi favorizado na caixa ao futuro Camisa Verde do Timão, mas por enquanto ele está sumidão. Segue a procura de Riquelme e não foi só a disputa na bola que rolou neste final de semana. Uma briga manchou a conquista do tal Baté que garantiu uma vaga na Série A3 do Campeonato Paulista. Então mesmo, bom, daqui a pouquinho a gente vai falar do duelo entre Marçalinho Carioca e Ronaldo e Fernando, você já sabe que ele vai melhor, não é? E tem ainda um show de frete no Maracanã, segura aí que em dois minutos, você já fez o negócio. O fenômeno foi decisivo para o Corinthians, com um golaço, o Ronaldo foi um dos destaques na partida contra o Santo André de Marçalinho Carioca, que não conseguiu evitar a derrota do Ramalhão. O outro que brilhou na tarde de ontem no Macaribu é simplesmente o fã dos dois. O que acontecerá que os torcedores do Fluminense armaram uma bela festa no Maracanã? O atacante Fred soube como agradecer. O craque do tricolor carioca, mais uma vez, fez a diferença na companhia da salvação. Mais um jogão para a conta do flu, não é mesmo? Agora, pessoal, vocês já viram como... Pois é, já viram como está legal com o novo Yahoo? Entra lá, você personaliza tudo, é só adicionar os seus sites favoritos, que todos eles vão aparecer juntos de uma vez. E é super prático, viu, Neto? Aí, olha, como lá vai ter tudo o que você precisa, é só fazer dela a sua página inicial. Gente, vai ter também, sua também. Então, ó, acesse e deixe o Yahoo com a sua cara. Ah, e olha só, gente, se você adora futebol, fique ligado na tabelinha que vai rolar entre a Rua e Band, a partir da transmissão do jogo de quarta-feira. Você poderá opinar as rodadas, então fique ligado, você vai estar no jogo na transmissão.